A Andréia e a Lívia estavam voltando de uma ocorrência e por causa da chuva forte decidiram passar por uma outra rota. Foi quando elas perceberam os motociclistas em apuros. Na hora que a gente viu a gente já pensou, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos tentar ajudar. E aí eu já fui deslocando a viatura para lá, a Andréia chegou perto e já começou a conversar com eles para ver o que a gente poderia fazer. Então a ideia que a gente teve foi tentar desviar a correnteza, porque era um ponto que não era tanto de alagamento em si, a água estava muito alta, mas até a gente encontrou outros pontos de água mais alta, mas estava muita correnteza, porque era uma baixada, então estava vindo a água que descia da T9 e daquela outra rua que cruzava com a avenida. Eles estavam bem na esquina, segurando num poste ali. Eles eram três, um estava com a moto, segurando a moto, eu acredito que os outros dois pararam para ajudar ele e não conseguiram. Então eles estavam os três, um segurando no poste e os outros dois tentando não deixar a moto ir. E a moto começou a descer, eles entraram em desespero, mas eu falei, vamos tentar então diminuir a correnteza, porque o foco deles era a moto e o nosso era tentar os três. Eu até pedi para ver se eles conseguiam, não gente, não preocupa com a moto, mas eles não abriram mão da moto, então vamos tentar salvar a moto primeiro. A viatura da Polícia Técnico-Científica tem aproximadamente dois metros e meio de altura. Foi por isso que elas conseguiram passar pelos pontos de alagamento. Em alguns lugares, a água chegou a atingir o capô desse carro. Olha só como ficou aqui o peito de aço da viatura, todo entortado por causa da força da enxurrada. As duas trabalham como auxiliar de autópsia, uma profissão que quase não aparece. Elas nunca imaginaram passar por uma situação como essa. A gente poder evitar uma tragédia foi muito gratificante para mim e para a Andréia. Foi um suspiro no meio a tanta notícia ruim, tanta tragédia. Até eu fiquei pensando que a gente sempre tem que ser forte, porque a gente lida com situações muito difíceis, mas eu acho que esse fato, essa situação que aconteceu, ela nos sensibilizou, porque não tem como. A gente ajudou ali a poupar uma tragédia, três vidas que poderiam ter sido ceifadas se a gente não estivesse no local certo, na hora certa. Foi tudo perfeito, Deus é maravilhoso. Os motociclistas correram sérios riscos de vida ao enfrentar a enxurrada. Por isso, a Secretaria Municipal de Mobilidade orienta que os motoristas e motociclistas não passem pelos pontos de alagamento. Nossa orientação nesses momentos de chuva, que nesses locais que sofrem o alagamento, é que há então o desvio dos condutores para que não enfrente esses locais alagados.